Sorvete em 3 minutos, sem geladeira. Eu sou o Vitor do Manual do Mundo e vem comigo que é sucesso. São dois saquinhos. E vamos começar pelo primeiro. Creme de leite fresco. E é muito importante que seja fresco. Se for o de caixinha ou o de lata, não vai funcionar. Colocar o morango, açúcar a gosto. Aí você usa esse saquinho com fecho e é bom você fechar bem, senão vai dar muito errado. Aí você dá uma chacoalhada aqui pra espalhar bem o açúcar. Agora vamos pro segundo saquinho. Nele eu vou colocar gelo e sal. O sal vai derreter o gelo, só que a água vai ficar abaixo de 0 graus. Ainda líquida. Agora é só colocar um saquinho dentro do outro aqui. Fechar. E é sempre bom tirar o ar. Agora é chacoalhar por uns 3 minutos. Um saco de sorvete. Cara, ficou muito bom.